Então, partindo agora, a gente falando de Nordeste, né, a gente falando das nossas riquezas, dos nossos sentimentos, porque o nordestino é forró, é sentimento, é calor, e o Juazeiro não poderia ser diferente, né, porque lá existe o Juazeiro, né, o lado que é o bode, do outro lado é fértil, né, no vinho, na agricultura. Então, como é que você acha também, como você recebe, como amigo do senhor Milton, esse convite para ele? Olha, eu costumo dizer que a Casa Cariri é a casa mais brasileira que tem, certo? Porque ele é o mais nordestino do Nordeste, ele representa todas as nossas culturas, Padre Cícero fala do sertanejo, você vê que a escola de Sambio escolheu um tema de um cearense, Patativa de Saré, um grande poeta, né, que resgata todas as nossas origens, todas as nossas culturas. Então, assim, é com muita satisfação, não estou aqui para jogar festim, mas é com muita alegria, já é a terceira vez que eu venho aqui a Sergipe, e venho abençoado pelo meu Padre Cícero, conheci essa região aqui, amei, e nós ficamos felizes, né, ter o nosso Nordeste cada vez mais admirado pelo mundo inteiro, e precisa saber que o Sul, ele está vendo o Nordeste, né, com essa polaridade que existe hoje no nosso país, mas o reconhecimento da cultura, o conhecimento do, eu estava vendo agora esses dias, o ITA, né, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, vai abrir uma escola, uma unidade em Fortaleza, porque o maior índice de aprovações no ITA, em São Paulo, é do cearense. Então, assim, a gente é uma educação reconhecida hoje no Brasil inteiro, então, o Nordeste cada vez se expande mais, cada vez é visto com outros olhos, o turismo nordestino vem crescendo muito, é muito satisfatório para nós, né? E justamente, falando aqui com o Lucas, né, essa fé que o nordestino tem de superar tudo, né, através do Padre Impadicício, nós tivemos também o Frei Damião, que foi o percussor das missões, né, Frei Damião, e eu acredito que é essa fé que levanta a gente acordar de manhã e reconstruir a nossa vida. Nós tivemos aí um exemplo que nós tivemos com essa Covid, eu sei que o senhor Hamilton passou maus perrengues, mas é justamente essa fé. E estamos aqui no Cariri, você vê, com a inovação, com o brilho, que a gente pode dizer assim, foi um grande reconhecimento, como ele diz, desse bodegueiro, né, a humildade, a simplicidade, e é isso. Mas o que você tem mais a falar, Lucas, sobre esse momento que estamos aqui? Olha, Juazeiro do Norte está em Romaria hoje. Quando eu vinha para cá, eu encontrei com, em Salgueiro, Pernambuco, que é o itinerário para cá, eu encontrei diversos romeiros a pé, de bike, né, o Juazeiro hoje está recebendo uma cidade de 350 mil habitantes e hoje tem 250 mil romeiros, ou seja, quase a totalidade do, da população, né. Então, essa questão do turismo religioso, do turismo, lá na região do Cariri, que inclusive lá no Cariri tem o mesmo nome dessa casa aqui, o turismo ecológico, né, porque a região tem lá cobertas de atrações ecológicas, né, que achapara do Araripe, cachoeiras, balneários. Cada vez mais, é como eu repito para vocês, vou repetir, vou ser repetitivo, cada vez mais o Nordeste se destaca, né, eu acho que a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, é investir mais no turismo, porque o turismo, de certa forma, é um investimento mais baixo que tem e gerador de empregos. Então, temos que olhar com muito carinho essa questão turística, né, tanto a iniciativa privada e principalmente a pública, investir em segurança, é, em, como é que se diz, esse, o que vai acontecer agora. Olha só a visibilidade que o Sergipe vai ter, né, uma abertura na escola de samba em São Paulo. Então, isso é investimento, né, para trazer novos turistas. Ontem eu estava aqui na casa, tinha gente de Santa Catarina, tinha gente de Curitiba, tinha gente de Minas Gerais. Isso é muito bom para o estado, gera emprego, né, isso é muito, muito bom. E, em Sergipe, nós temos aqui uma belíssima orla, certo? E tem que ser investido mesmo, os governantes têm que investir no turismo, né, e valorizar o que nós temos. Nós temos aqui uma casa de forró que é maravilhoso, pessoas que não conhecem, vêm de fora e levam, né, Sergipe lá para o sul e dizendo, olha, o Nordeste tem coisa boa, inclusive a sua culinária, né, e eu queria dizer, senhor Hamilton, que o senhor está de parabéns, estamos orgulhosos do senhor. E o que é que o senhor teria mais a nos dizer? É falar da minha gratidão. Gratidão para você, gratidão pela imprensa, todo mundo que está reconhecendo, digamos assim, como é bom esse momento de a gente ser falado, né, mulher bonita que não sai de casa, só termina casando com o primo, com o vizinho, com o vendedor de picolé, então Sergipe está saindo de casa, tem que sair de casa, tem que se expor para ser visto, né, e eu espero, espero que Sergipe com certeza vai ser a bola da vez, é uma das bolas da vez do Nordeste, porque Fortaleza não cabe mais ninguém, já foi totalmente descoberto, Natal, Marcea agora está tendo um pulo em termos de turismo impressionante, então Sergipe tem que se mostrar, tem que se mostrar, e turismo é ciência, turismo é ciência, você não pode querer fazer turismo para um mês ou para um ano, turismo você faz prevendo 3, 4 anos, uma festa é que você se divulga com 15 dias, eu espero que, espero não, esse nosso governador, ele tem uma visão muito grande em termos de turismo, e é a indústria que mais emprega, né, não precisa cortar mato, não queima, não faz fumaça, não faz nada, então vamos aproveitar essa indústria, né, Sergipe tem tanta coisa bonita, por que não aproveitar essas coisas, né, o sergipano é altamente receptivo, altamente receptivo, mas também não é espontâneo, se você perguntar a um sergipano, onde tem uma praia boa, onde tem um restaurante boa, se você perguntar, ele lhe informa, mas ele não lhe informa se ele não perguntar, os hotéis aqui, costumeiramente, as pessoas chegam aqui, reclamam que tem oito dias, e tá só comendo tapioca, tá só pertinho do hotel, porque ninguém, ninguém informa espontaneamente, aquilo que você falou, do orgulho de ser sergipano, do orgulho de ser baiano, mineiro, qualquer um, você chega em Porto Seguro, a cultura do turismo, você chega em Porto de Galinha, as pessoas lhe informam sem você perguntar, é isso que você tá falando, passando numa praia, que praia bonita, como é o nome dessa praia, se você perguntar, mas ninguém, antes ninguém diz a você, olha, você tá na Talaia, você tá em outra praia, eu acho que falta, falta aquela sergipanidade, certo, você ter prazer, e não ter vergonha daquilo que você é, e de onde você veio, e pra onde você quer ir, mas é isso aí, o tempo vai, você já tá falando isso, eu também tô falando, as pessoas já estão falando, e a gente vai aprendendo. Brasil precisa conhecer o Brasil, e a gente precisa conhecer a nossa cidade, né, tem gente que não conhece Mangue Seco, por quê? Porque às vezes o valor, o incentivo é tão pouco, que a pessoa que mora aqui, não sabe aquela beleza que nós temos, que é Mangue Seco, o Pantanal, o Impacatuba, a Cachoeira de Itabaiana, né, a própria cidade de Itabaiana, que é um celeiro, aquilo ali é um celeiro, né, de coisas bonitas, que nós temos, que é o Horto Florestal também, e a gente não conhece. É com muita alegria, eu fui pego de surpresa aqui, com essa entrevista, mas eu falo com muita legitimidade, estou muito feliz por estar aqui, me apaixonei por Aracaju, convido a todos para ver, conhecer Aracaju, essa casa aqui, eu disse para a Milton, disse, a Milton aqui não é uma casa de show, é uma casa de sonhos, eu não vejo ninguém entrar aqui, é todo mundo com a felicidade, e sair insatisfeito, né, então assim, venham conhecer Aracaju, venham conhecer o Cariri, aqui é uma ponta, uma ponta do iceberg do Nordeste, aqui você encontra histórias sobre o Nordeste, cultura, conhecimento, desde lá do banheiro, a recepção das mesas, olha aqui a imagem do Padre Cícero, né, então é uma casa que representa o Nordeste.